A maioria das crianças desenvolve um comportamento bastante desagradável e agressivo em algum momento durante seu desenvolvimento. Raiva, aborrecimentos, são descarregados, eles arranham, eles mordem, eles batem, eles empurram, é isso. A minha filha ainda não entrou nessa fase, ela não agride outras crianças, mas às vezes ela puxa o cabelo do irmãozinho dela. Mas a minha vizinha está passando por essa situação agora e eu me perguntei como nós pais devemos reagir quando chega a essa fase. Como lidar com essa situação tão desagradável, né? Eu pesquisei muito na internet, em livros, eu li em sites, eu busquei muitas informações para assim poder ajudar a minha filha quando chegar a essa fase. E ajudar você, né, que deve estar passando por isso agora. Gente, primeiro é importante identificar a razão pela agressão do filho. Existem muitas causas desse comportamento. Por exemplo, a agressão lúdica. Aqui o seu filho quer testar os seus próprios limites de uma forma lúdica e das outras crianças também. Os pais dificilmente vão entender isso, mas é normal para o seu filho. Uma segunda razão para o comportamento agressivo pode ser um temperamento forte. Especialmente as crianças têm um alto nível de energia, né? Eles tentam se livrar, por exemplo, com brigas, né? Pode ser também por medo ou insegurança ou se o filho está querendo chamar a atenção. O comportamento agressivo geralmente desperta a atenção dos pais em vez de um bom comportamento. Mas, então, como devemos reagir nessa situação? Gente, especialmente é importante que você traha compreensão e interesse ao seu filho. Muitas vezes, a criança muda seu modo agressivo assim que se sente segura e protegida. Juntamente com o seu filho, você pode tentar encontrar uma solução e juntos resolver o problema. No entanto, você também deve deixar claro para o seu filho que esse comportamento não está correto. Nós sabemos que somos modelos para os nossos filhos, né? Nós somos sempre encorajados a dar um bom exemplo a eles. É bom manter a calma em todas as situações e encontrar soluções adequadas para cada conflito. É bastante natural uma criança, onde cresce em um ambiente agressivo, né? Vai ter o mesmo comportamento. Eu lembro que uma vez eu dei um tapinha no braço do Henrique, né? A Tara estava do lado, observando tudo. Gente, ela levantou, foi até o meu filho e repetiu o ato. Deu um tapinha no Henrique. Eu nunca mais fiz isso, sabe? Gente, as crianças estão observando tudo o que acontece ao nosso redor e aprendendo tudo. A mesma coisa acontece se você bater no seu cachorro, no seu gato ou no seu marido. Mesmo que seja de brincadeira, sabe? As crianças vão pensar que isso é correto. E vão repetir o ato com outras crianças na rua. Então, vamos ficar atentos, né? Porque a gente nunca sabe que as crianças estão... Que se passam na cabecinha deles. Foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. A gente se vê no próximo vídeo. Até depois. Tchau! Tchau!